Vem pra Brasília! 13 de novembro de 2022 Brasília aqui no quartel, o General está desse tamanho, gente! Lotador! Nós somos o quê? Eu sou brasileiro, com muito orgulho! O mundo está ativando, meu irmão! Eu sou brasileiro, com muito orgulho! Mostre teu orgulho, patriota! Eu sou brasileiro, com muito orgulho! Este povo é maravilhoso! Uma salva de palmas pra todos vocês aí!